Olá estudantes do nono ano, que prazer estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, eu sou a professora Roseanne Portela. A temática da aula de hoje marca as linguísticas da reportagem. Mas antes disso, como sempre, vamos refletir aqui com uma frase de Augusto Cury. Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Então hoje vamos nos encantar com vários conhecimentos. Vamos lá. Pra isso vamos ver quais são os nossos objetivos que temos pra hoje. Reconhecer as características linguísticas de parcialidade e relacionar essas marcas de parcialidade e imparcialidade nas reportagens. Mas antes disso, não esquecemos não, tá? Vamos retomar o nosso desafio. Eu pedi que vocês identificassem no texto algumas características que a gente estudou na aula passada. Então identificamos aí o título, biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz energética. O subtítulo que fica logo abaixo do título, que é aquele que dá uma explicação a mais do que o título sobre o texto que vai ser lido. Então biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal, que pode virar energia. Entre os resíduos usados está o bagaço de cana e os resíduos florestais. Vamos ver outras características. Essa parte em azul toda, ela está demonstrando um discurso direto. Ela traz a fala aí da suana e coelho, igualzinho ela falou, como a gente costuma falar, ao pé da letra. Biomassa é toda a matéria de origem vegetal ou animal que inclui resíduos, inclui plantações energéticas, inclui plantações de árvores que podem ser também aproveitadas energeticamente e até mesmo resíduos sólidos urbanos, como por exemplo o lixo das cidades, resíduos rurais e resíduos de animais. E trazemos aqui a voz de autoridade que está marcada aí em rosa, que é a pessoa, né, suana e coelho, que foi quem proferiu o discurso direto que a gente acabou de ler. Observamos aqui uma explicação sintética da ideia principal. Eu deixei marcado em verde. A ideia principal que já vem lá no primeiro parágrafo, na verdade já vem até demarcado no subtítulo. De título a gente aí já sabe sobre o que o texto vai ser tratado. Vai se tratar. Observe, leiam comigo essa parte. Destaque para o bagaço de cana, resíduos florestais, lixívia, que é um subproduto da indústria papeleira, biogás do lixo e de resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras fontes. Mas, segundo os cientistas, o potencial de exploração energética da biomassa do nosso país equivaleria a uma conta conservadora a pelo menos quatro hidrelétricas de Itaipu. Então vamos ver agora algumas marcas linguísticas da reportagem. Mas vocês sabem o que são marcas linguísticas? Vamos ver um pouquinho desse conceito primeiro? Marcas linguísticas são os termos ou palavras, entre outros elementos, porque não é só palavra, que fazem parte dos enunciados e que, obviamente, fazem parte da língua, do discurso. Observe aqui duas situações, certo? Este vai ser o meu próximo empreendimento, sombra e água fresca. Então aqui, existem muitas marcas, só nesse trechozinho que a gente lê. Não são somente palavras, mas também a pontuação fazem parte das marcas linguísticas. As aspas acima representam um rótulo humorístico, uma chamada especial. Os dois pontos indicam que, em seguida, vem uma explicação. Então observe que, num trecho tão pequeno, as marcas linguísticas já são reconhecidas aí, através dos sinais de pontuação e das aspas. Então vamos ver um pouquinho das marcas linguísticas dos gêneros jornalísticos. Referencial na realidade. Os gêneros jornalísticos devem apresentar fatos concretos, ocorridos na realidade. Desse modo, a linguagem, ela deve priorizar a função referencial, ou seja, a função de representar a realidade por meio da língua. De forma geral, a linguagem jornalística deve apresentar o máximo possível de imparcialidade por parte do jornalista. No entanto, alguns gêneros jornalísticos podem trazer traços de parcialidade em sua composição. Vocês sabem diferenciar? Parcialidade de imparcialidade? Tão parecidas as palavras, não é? Vamos ver um pouquinho essas diferentes. Então vamos ver aqui. Imparcial é um adjetivo que descreve uma pessoa ou entidade que não é parcial. Significa alguém justo, reto, equitativo ou neutro. A imparcialidade é uma característica que diz respeito a várias áreas da nossa vida. E a gente pode verificar em qualquer pessoa ou instituição que exerce um poder de influência. Observe esse exemplo. Um jornalista deve escrever notícias verdadeiras e relevantes que sejam de interesse público da sociedade, com critérios editoriais bem definidos e de uma forma imparcial, ou seja, sem a sua opinião. Agora vamos ver o conceito contrário. Parcial é a qualidade de quem toma partido ao julgar a favor ou a contra, tendo em conta a sua própria preferência, sem se importar com a justiça ou até com a verdade. Quando se fala em uma mídia parcial, significa dizer que ela é tendenciosa. Cuidado, hein? Tomando partido de alguém, favorecendo uma das duas partes. Vamos pensar na seguinte situação, para a gente poder entender melhor. Uma marca de celular que adora, toda vez que troca de aparelho, sempre é da mesma marca. Você adora essa marca, certo? Ela é da sua preferência. Caso algum amigo peça uma indicação sobre a marca do celular, você será parcial ou imparcial nessa indicação? O que você acha? Provavelmente, a sua predileção pela marca fará com que a sua fala seja repleta de marcas linguísticas que deixem aí claro a parcialidade, a sua preferência. Observe aqui alguns exemplos de fala. Excelente marca, modelos muito bonitos. Adjetivos, você não vai se arrepender caso comprem. Então, a gente observa aqui com tantos adjetivos que a gente gosta muito dessa marca. Observe que eu não falei de fatos. Eu não falei em que sentido, em que aspecto que a marca é boa, o que ela traz para a gente que é diferente de outras marcas, que faz com que eu prefira uma a outra. Não, eu estou aqui cheia de qualidades, cheia de adjetivos, dando preferência a essa marca que eu gosto tanto. A reportagem pode apresentar marcas linguísticas de parcialidade e imparcialidade. A notícia, ela tem que ser imparcial. Já a reportagem, ela pode ter os dois traços. Ela é produzida partindo de um estudo mais aprofundado, de um fato ou de uma ideia. pode conter em sua estrutura vozes de autoridade, ou seja, pessoas especialistas no assunto, dados e outros elementos que demonstrem ou que justifiquem o posicionamento do jornalista e até das pessoas que possam ali estar dando a sua opinião sobre o fato. Ah, que pena. Chegamos à hora do nosso desafio. Vamos ver o que nós trouxemos para vocês não esquecerem da gente. Vamos ler um trecho de uma reportagem sobre o desmatamento na Amazônia. Observem bem. Acompanhem comigo na tela. A Amazônia está à venda. Quem der menos, leva. O desmatamento na Amazônia continua aumentando e diminui cada vez mais a chance de o país cumprir com a meta de redução prevista para 2020. O governo federal definiu que chegaria no próximo ano com uma taxa anual de 3.900 km² de perda de cobertura florestal na Amazônia. Porém, em 2018, esse índice chegou a 7.900 km², o maior da década. Esses números indicam que o Brasil continua destruindo um dos seus maiores patrimônios sem gerar melhoria de qualidade de vida na região, que continua com indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional. Então, eu quero que, diante da matéria lida, da reportagem que a gente leu, identifique nesse texto as características de parcialidade e imparcialidade lá existentes. E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti